É galera, a gente está hoje de novo em Niterói para fazer aquele voo, vamos ver se dessa vez vai, hoje a luta está ótima, a pressão está ótima, a gente vai fazer aquele voo hoje em Niterói novamente, filhão, vai fazer, e olha quem está aqui, ó, ó, o Noro apareceu. Música É hoje, hein, vou voar com o Noro, olha aí Noro, está gravando já, Noro, é nóis, eu e o mestre Henrique. Música 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 Vou o duplo em Niterói aí, ó. E a galera ali pra me dar moral aí. Pessoal aí, ó. APP. Tranquilo, pô. O que você achou? Aprovado, né? O Noro cagou muito. O Noro cagou muito. Pô, pousei agora, hein? Bom...